Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E tu, e tu passou, como é que tu passou ileso nessa loucura toda do Rio de Janeiro, porra Você estava ali, o que, anos 80? Ele foi mué aqui na escola causando Mas você queria ser alguma coisa, eu quero ser médico, eu quero ser advogado Porra, eu só tive um caderno, eu só tive um caderno durante o período todo Porque, porra, eu achava que... Porra, parece brincadeira, mas a minha mãe, uma mulher, comentou Porra, ele me dava economia nos materiais Porque eu só tinha um caderno, eu fiz o caderno todo, porra, o Rio Chinado Aí depois eu comprei um outro caderno para fazer o científico Aí, porra, eu queria ser jogador de futebol, eu jogava muito bem futebol Você jogava onde, lá no Rio? Eu jogava no Piraquê, jogava no meu colégio, no Paratório Vieira Aí eu fui jogar no Fluminense um tempinho, mas minha mãe não deixou você jogar de futebol Por que que não deixava? Antigamente era coisa de vagabundo, né? Mas era coisa de maloqueiro, é Naquela época ele tinha preconceito, você jogava futebol, porra, hoje em dia, meu irmão Pô, jogo de futebol é um luxo de agaporto, mas você jogou futebol... E você falou que jogava bem pra caralho, né? Eu jogava bem, eu era um craque Qual posição, papai? Eu jogava no meio de campo Meioca, meio cão, distribuindo No meio de campo e jogava em qualquer posição, mas a posição que eu gostava mesmo era meio de campo Corria muito, pai e tal E teve um jogo clássico, uma vez contra o Santirazzo Que eu quebrei minha perna com 16 anos de motocicleta Quebrei minha perna Nossa, velho Eu tinha uma moto e tal 16 anos Tomou um rola Fugindo da... 16 anos e já andava de moto Fugindo da polícia, velho Polícia porque a gente não tinha habilitação É A gente não tinha habilitação, né, velho Pai e tal, aí pô, a polícia atrás da gente E você tomou um rola? E eu, porra, fugindo da polícia sem farolho na vira solta ali que é a rua da praia Nossa, velho Aí veio um táxi, meu irmão Pai Acertou Me jogou, quebrei a tibia e o perônio Pô, ainda bem que você só quebrou a perna, porque você tem que ir pro saco, né É, meu irmão, porra Que bom, mano, André Aí eu quebrei a perna, aí depois pra voltar E todo mundo ficava naquela Será que o cara vai voltar a jogar? É, vai jogar, é verdade Será que vai voltar a jogar? Babá, babá Aí eu me preparei, babá E aí fui jogar Primeiro jogo que eu fui jogar Foi Pai e Doutor Vieira contra o Santirazzo Santirazzo era o Renha Renha era um grande goleiro Fiz três goleiros Você ficou quanto tempo com gesso, com porra? Porra, fiquei seis meses com gesso Então, caralho Repeti o ano por causa dessa porra aí Repeti o ano com o gesso Era pra parar e não parou Repeti o ano e pôr Mesmo colando no gesso, você não passou Porra, repeti o ano e pá E aí é horrível quando repete o ano, né, bicho? Porque, porra, o colégio pra Doutor Vieira tinha aquela tradição, aquele rindo e tal Aí quando você vai no primeiro dia de aula, né, meu irmão Aí tu tá na fila E os teus amigos tão tudo na outra fila, né? É, é Porra, aí eu, porra, meu irmão Porra, vai, burro Só que um que me chamou de burro, no outro ano ele repetiu Encontrou você Aí quando ele chegou na minha filha de fufala, burro, voltou, né? Veio encontrar o outro burro, né?